Tá bom. 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 oi 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 é um oi 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 m oi oi eeeeh... ou nos cozinhas, ou nos pésas ou nos cozinhas ou nos pésas e todos os samedis o sábado o 13 novembro e o 14 novembro vamos fazer as atividades e aí 3 vamos e a todos e a todos eu rую Poblê, Camantê, e Poblê, ok? E abonné, ok?